E profissionais de saúde podem opinar sobre regras de atenção integral e acolhimento às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde. As sugestões também serão colhidas sobre normas para habilitação de hospitais e serviços que farão atendimento a este público. As propostas devem ser enviadas até 11 de maio. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.